Oi, meus amigos! Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha, se libertar de velhos ciclos é fundamental. Muitas vezes a gente acaba ficando parado no tempo, vivendo de passado, que nem museu, ou vivendo no futuro, como se a gente fosse uma previsão do tempo, tentando adivinhar o que vai acontecer. Feche os seus ciclos! Se você sente que tem um ciclo aberto na sua vida que precisa ser fechado, feche ele. Resolva casos mal resolvidos, tenha as conversas inacabadas, porque isso vai te trazer uma paz no coração, vai te trazer leveza. E um ser humano que tem mais leveza, com certeza, chega muito mais longe. E a pergunta que fica é, quais são os ciclos que você pode e deve fechar hoje? Para a gente começar bem a nossa semana, hein? Que ciclos valem a pena ser fechados? Na pílula do evangelho de hoje, a gente falou sobre fazer a diferença na vida das pessoas com pequenos gestos. Fazer a diferença na nossa vida pode ser exatamente fechar um ciclo que está nos pesando a alma para que a gente seja mais feliz. Me conta aqui o que você achou disso. Tchau! Tchau! Tchau!